Música Boa noite. Ela chega aos 50 anos como a musa maior da música popular brasileira. O seu nome é Gal e a sua cara invade a cena do balancer do Roda Viva desta noite. Gal Costa está em Catars, em São Paulo, com o show Mina d'água do meu canto, que chegará em novembro ao Rio de Janeiro. Meu nome é Gal. O nome dela mesmo é Maria da Graça Costa Penaburgos. Em casa, era chamada de Gracinha, entre os amigos, Gal. A menina tímida e introvertida que desembarcou em São Paulo em meados dos anos 60, veio na esteira dos novos baianos, os doces bárbaros que aqui chegavam reinventando a música brasileira. De chinelo e cabelo encaracolado, a musa dos hippies e do tropicalismo explodia no palco um canto agudo e provocador, com a energia da jovem que parecia ter dado muito trabalho para a mãe. Mas nem tanto. Dona Maria contou mais tarde que foi meio responsável pela vocação da filha, pois ouvia música em casa uma hora por dia. Na vitrola, discos clássicos. No rádio, os cantores da época. Gal passou a infância ouvindo música e cantando, e começou a carreira bebendo na fonte certa. Como tantos baianos, Gal foi cria de João Gilberto. Aprendeu no violão a dissonância que revirava a música brasileira nos anos 60, e entrou na reviravolta ao lado de eternos parceiros, que com a cara da Bahia procuravam a cara de um novo Brasil. Cantando Gil e Caetano, Gal puxou a corda do tropicalismo, mesmo quando os dois baianos se exilaram em Londres durante o regime militar. Eles mandavam as músicas para ela gravar aqui. Sem timidez, já assumia áreas de guerreira. E nos primeiros 10 anos, seu canto forte se espalhou por mais de 10 discos e mais de 10 shows. Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar atara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhará. Nesses 28 anos de carreira, quem tem prestado atenção em seus discos, quem tem acompanhado Gal pelos palcos, percebeu que no peito dessa cabrocha misteriosa, há muito mais que o decote provocador. Perfeccionista, faz de seu trabalho um desafio de inovação. Corre atrás do novo com a energia de eterna menina, que chega aos 50 anos de idade, amadurecida, brejeira, sofisticada, com a envergadura de grande intérprete, mostrando que na mina d'água de seu canto, existe uma identidade cultural, uma rara referência de Brasil. E deixe os portugais morrerem a minha língua, minha pátria, minha língua, fala, banqueira! Bem, o Roda Viva começa hoje um pouco mais tarde, por causa do horário eleitoral gratuito. Para entrevistar a Gal Costa, nós convidamos hoje o publicitário Nizam Guanais, que é diretor e presidente da DM9, diretor de criação e presidente da DM9 Publicidade, e também o nosso mais novo letrista brasileiro, o Tariq de Souza, que é crítico de música do Jornal do Brasil. A Lorena Calabria, que é apresentadora do programa Metrópolis, da Rede Cultura de Televisão. O Marcos Augusto Gonçalves, que é editor de Domingo da Folha de São Paulo. O João Marcelo Bôscoli, que é produtor musical e apresentador do programa Companhia da Música, da Rede CNT. E o Mauro Dias, que é crítico de música do jornal O Estado de São Paulo. O Roda Viva é transmitido por 41 outras emissoras de 17 estados brasileiros. Preste atenção que cresceu o número de emissoras que transmitem o Roda Viva. A partir de hoje, passam a transmitir o Roda Viva a TV Cidade de Macapá, no estado do Amapá, e a TV Imigrantes de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Sejam bem-vindos a esse programa. Nós lembramos que você também pode enviar suas perguntas para a Gal Costa através do telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525. Se você preferir utilizar o fax, o número é 874-3454. 874-3454. Boa noite, Gal Costa. Boa noite, Martina. Eu queria... Boa noite a todos. Eu queria te dizer que esse Roda Viva, além de ser um Roda Viva que vai entrevistá-la, é também um Roda Viva que pretende homenageá-la pelos 50 anos que você está completando. Obrigada. E eu queria então começar perguntando para você como você conseguiu chegar aos 50 anos tão bem e tão sereno. Bom, a maturidade tem suas compensações, né? Pelo menos serenidade e tranquilidade a gente tem que ter. E eu estou bem, fisicamente bem, porque eu me cuido, eu me trato, e não só do espírito, mas como do corpo também. O que você faz, Gal? Conta aqui os seus segredinhos. Eu tenho muita vitamina, muita vitamina. Eu uso muito creme, né? E cuido, alimentação, essas coisas. Morar uma parte do tempo na Bahia também faz parte dessa... Faz parte. Faz parte da maturidade, porque eu sempre disse, né? Desde o início da minha carreira, quando eu vim para o Sul, que eu queria voltar à Bahia. E eu nunca tive uma casa na Bahia depois que eu saí de lá. Meus companheiros, os doces bárbaros todos têm, e eu não tenho. Então, eu resolvi fazer uma casa na Bahia. Não é em Salvador, onde eu nasci, mas é na Bahia, em Trancoso, no Sul da Bahia. E lá eu estou tranquila, entre o Sul e o Sul da Bahia. Entre o Sul, o Rio de Janeiro, que eu vivo lá, moro lá, e o Sul da Bahia. Agora, Gal, você, como esse programa também tem um pouco esse caráter, a gente pode se permitir a pedir para você para contar um pouco como era a sua vida na Bahia, como foi a sua adolescência, como é que era a sua família? Bom, minha vida na Bahia foi muito tranquila, eu tive muitos amigos, eu criei-se junto com o Dedé e Sandra, que foram esposas de Caetano e Gil. Então, não pode ser tão tranquila assim. Por quê? Com o Dedé e Sandra? Não, mas era. Nós somos, assim, muito irmãs, muito ligadas e crescemos e não nos perdemos, o que foi muito bom. Mas eu... Você é filha única? Eu sou filha única, fui criada pela minha mãe, porque logo que eu nasci, meu pai e minha mãe já estavam separados. E eu fui criada com uma família, com uma tia, minha mãe morava com uma irmã dela, que tinha cinco filhos, e a gente vivia na Barra, em frente ao Hospital Português. Depois eu me mudei já adolescente, acho que com 14 anos, mais ou menos, para a Graça. Eu já era, então, amiga de Sandra e Dedé. Você era a gracinha da Graça. É, eu me mudei para a Graça. E fiquei, por acaso, em frente à casa de Dedé e Sandra. E lá eu tive uma infância maravilhosa, aquela coisa de turma de rua, de brincar, de molecagem. Era muito bom. E eu sempre gostei muito de música, ouvia. E, naquela época, na Bahia, a Bahia tinha uma vida cultural muito intensa, né? Edgar Santos, que era o reitor, ele tinha muitas peças de teatro que minha mãe me levava muito, quer dizer, ela sempre incentivou esse lado cultural em mim. Eu fui muito a teatro, fui muito a cinema, fui a ir assistir os concertos de música da reitoria, música clássica. E eu, quer dizer... Como foi o seu encontro com o Caetano, Gal, e com o Gil? Você já se conheceu? Meu encontro com o Caetano foi quando eu estava na casa da Dedé. Tinha a Laís. Laís estava lá, era o aniversário. Laís era uma professora de dança de Dedé. que conhecia Caetano. Então, me ouviu cantar lá e disse, eu quero que você conheça um amigo meu, que é compositor. E marcou o encontro com o Caetano na Basarte, que era um lugar pequeno, onde os intelectuais se encontravam, ele tinha as exposições de quadro. E, assim, eu fui ao encontro de Caetano e cantei para ele. Levei meu violão, cantei para ele, ele gostou muito. E me ensinou logo, imediatamente, na pesquisa que o programa distribui, uma entrevista sua, você dizendo que o Caetano foi encontrar com você meio sem saco. Não estava muito assim. É, ele me contou isso porque a Laísinha já tinha levado a ele duas garotas, que ele não tinha gostado. Sim. Mas, Gal, só para situar, nesse momento o Caetano já era conhecido, já tinha feito alguma coisa? Não, o Caetano... E você já tinha feito algum trabalho fora, além de cantar para os amigos? Não, o Caetano não tinha feito nada. O Caetano, eu conheci o Caetano através da televisão local da Bahia. Tinha um programa do Carlos Coquejo, um programa de música, que o Caetano cantava algumas canções dele, Betânia cantava, Gil cantou algumas vezes, enfim, o pessoal de música ali da Bahia fez aquele programa naquela época. E eu não fazia, eu assistia apenas. E eu põe esse Caetano naquele dia, na Basarte, e foi maravilhoso, porque quando eu cantei para ele, ele me perguntou assim, para você, quem é o maior cantor do Brasil? Eu falei, João Gilberto. Ele disse, eu também acho. Pegou o violão e me ensinou a música dele. E eu aprendi... Do Caetano. Qual música que é? Sim, foi você que eu vim gravar num compacto simples que eu fiz para RCA na época. Eu gravei duas músicas. O Sim, foi você e o Vim da Bahia, do Gil. Pelaísa, esse compacto vendeu... Tem uma história engraçada, ele vendeu 80 cópias lá numa loja onde você tinha trabalhado. É, eu trabalhei... Eu te contei essa história numa entrevista, é verdade. Eu trabalhei numa loja de discos para ajudar em casa e... Foi lá que você conheceu o João Gilberto, é verdade essa história? Não, nessa loja não. E disseram que você foi apresentado ao João Gilberto e ele foi na loja para te conhecer. Não, não, essa história não é bem assim. Mas a história da loja é o seguinte, eu trabalhei nessa loja do Rony, que era ali no Porto da Barra, e eu depois vim embora e tal, gravei esse disco, e depois eu fui receber os meus direitos, meus royalties, e eu recebi exatamente 80 discos, foram vendidos 80 discos. Aí depois eu vim a saber, anos depois, que foi o Rony que comprou. Eu fiz 80 discos. Bom, ele deve ter 80 raridades nessa altura. É, o disco é bonito. O Gal, e o Gil como é que foi? O Gil, eu conheci... Desculpe, respondendo a pergunta do Tarek, João Gilberto eu conheci... Eu estava na casa de Sandra, quando o Silvio Lamey, um cronista social, na época, no Jornal da Bahia, ele me disse que ia ao encontro do João Gilberto. E eu pedi a ele que me levasse, porque eu adorava o João. E ele me levou. O João estava no pátio do prédio da casa da mãe dele, e eu fui falar com ele. O Silvio Lamey me apresentou a ele, e ele fez assim... Ah, eu já ouvi falar de você, aquela menina que canta. Você vai buscar seu violão. Você tem violão, vai buscar. Aí eu voltei com o Silvio em casa, peguei meu violão, e fomos para a casa do Silvio Lamey. Então, eu fiquei lá com o João, ele me pediu para cantar, ele virou para mim e disse assim, cante mangueira. Por acaso, eu estava cantando mangueira naquela época, em casa, com o meu violão, e eu cantei, eu tocando violão, e depois ele pegou o violão e me pediu para cantar canções que eu quisesse. E eu cantei o repertório dele todo. E então, ele não dizia nada, não dizia nada, eu ia ficando tensa, achando que ele estava de horrível. E ele mandava eu cantar, o meu ídolo ali na minha frente, eu não acreditava. Então, quando eu acabei de cantar, ele virou para mim e disse assim, você é a maior cantora do Brasil. Eu não tinha nem saído da Bahia ainda. E depois ele me levou em casa, e conversou com minha mãe, que estava na janela, nos recebeu na janela, e ficamos conversando. O João ficou na calçada com você, conversando com a sua mãe na janela, é isso? Minha mãe, é, porque minha casa era assim, era uma casinha pequenininha, com duas janelas, tinha uma parede, duas janelas e um portão. Você entrava, tinha uma porta. Então, a gente ficou ali embaixo, conversando com minha mãe, ele ficou fazendo perguntas à minha mãe, queria saber quem era o musical na família e tal. E assim, ficamos amigos e nos reencontramos outras vezes. E você me falou, você me perguntou... Do Gil. Completão. Do Gil, eu vi o Gil através da televisão, adorava ele, super fã dele. E já conheci Caetano primeiro, conheci Betânia primeiro, e um dia, nas noitadas da Bahia, eu estava com Caetano, com Betânia, todo mundo, encontrei o Gil numa churrascaria chamada Biclu. Aí, o Gil veio, e eu quando vi o Gil, eu saí correndo, tipo fã, assim, dei um abraço nele, e tal. Ele já veio, já estava com violão, eu cantei, ele também já tinha ouvido falar que tinha uma menina na Bahia que cantava. E eu cantei para ele, e foi, e aí ficamos amigos, seramos uma amizade, assim, até hoje. Vamos lá, Marcelo, por favor. Gal, eu queria saber, em que momento você soube daquele problema tudo com o Gil, com o Caetano, onde você estava quando você recebeu a notícia? Eu estava com eles, na época do tropicalismo, eu vivia aqui, eu vivia aqui em São Paulo, eu vim junto com eles para cá, eu aluguei um apartamento na Avenida São João, eu morava sozinha, e o Guilherme Araújo quis empresariar, dois rapazes me pediam que passasse para o apartamento dele e cedesse o meu apartamento para esses rapazes. Então, eu fui morar com o Guilherme Araújo, que era, que morava no mesmo prédio do Caetano, na Avenida São Luís, num andar mais baixo. Então, eu morei lá, quer dizer, eu vivi naquela época do tropicalismo, eu estava ali com eles, né? E quando eles foram exilados, eu estava aqui, em São Paulo, e... Isso é 68, né, Gão? Foi, 68, eu sou perto de nada. Você veio depois, cronologicamente, depois de Caetano e Gil para São Paulo, e na verdade, você apareceu com o Divino Maravilhoso em 68, no Festival da Record. Antes disso, eu tinha feito coisas aqui em São Paulo, na TV Record, eu vim trazida por Chico, eu morava no Solar... Na verdade, foi o Chico Buarque, então. Não, eu morava no Solar das Fossas, lá no Rio de Janeiro, e dura, sem grana, então, o Chico foi maravilhoso, me ajudou, me levou a Colosse, que era empresário dele na época, que me trouxe até a TV Record, eu vim com o Chico, ele tinha aquele programa com a Nara, não é? A banda, a Record, e ele me trouxe, eu encontrei o Marcos Lázaro no escritório dele, enfim, acertamos um cachê, e eu fiquei fazendo os programas na TV Record. O Chico que me trouxe, na verdade, ele não lembra disso, não tem que conversar com ele sobre isso, ele não lembra disso, mas ele me trouxe. E eu fiz muita coisa na TV Record por causa do Chico. As mulheres, as mulheres. Claro. Legal, muita gente fala, e ficou uma coisa assim, um mistério, o que a gente tem de referência é o que a gente lê nos jornais, sobre as Dunas de Gal. Em Ipanema, rolam muitas histórias sobre as Dunas de Gal, e a gente não sabe direito o que acontecia naquela época. Avançando um pouco no tempo e voltando, o que ficou? O que era? O que existia nessa época? Que turma era essa? Eu sei que era você e o Macalé que, digamos, fundaram as Dunas de Gal. As Dunas da Gal, na verdade, que chamava Dunas do Barato também, era um lugar onde no Rio de Janeiro... É, Bosteiros. É verdade. Onde existia uma construção ali. Então, aquela área de praia ali, ninguém ia, por causa daquela obra que tinha lá. Então, eu e o Macalé passamos a ir lá, justamente porque não tinha ninguém, era uma praia vazia. E, de repente, as pessoas começaram a ir e virou moda. aquela praia ali. Todos os loucos iam, todos os intelectuais, todos os... Era um lugar maravilhoso, porque eu conversando com o Jorge Malton no outro dia, a gente estava lembrando das Dunas do Barato, que o Jorge Malton frequentava. Frequentava também. Ele me disse que ali era uma espécie de redoma, que as pessoas que estavam ali, na verdade, estavam cercadas por uma aura que era defendida. Aquelas pessoas, na verdade, estavam sendo defendidas por todo o regime de ditadura na época, toda aquela barra que existia. Ali era uma espécie de salvação. E a verdade também que tinha aplausos no pôr do sol. Era uma espécie de... O quê? O Gilberto, né? Todos ali começando. Um Rio de Janeiro com as Dunas de Gal. Você acha que nós somos menos felizes hoje? Quer dizer, com uma geração musical menos... Assim, menos próspera na Bahia? Ou com o Rio de Janeiro mais violento, menos feliz? Você acha que a gente avançou, que a gente mudou? Eu acho que hoje a cidade é mais violenta, o Rio de Janeiro é mais violento, São Paulo também, as cidades são mais violentas, mas eu acho que a música brasileira continua criativa, rica, bonita. Na Bahia, especialmente, com o surgimento desses blocos afro, que são de uma riqueza extraordinária, compositores dentro desses blocos que fazem coisas lindas. Eu acho que nessa área cultural, o Brasil, especificamente na área de música, o Brasil é... Mas você consegue identificar, assim, na música baiana, pessoas do tamanho de vocês? Quer dizer, aqueles que... Não, eu acho que... Não, não sei, porque nós somos uma geração que ficamos aí, que somos... Temos anos de carreira, temos 30 anos ou mais de carreira, e somos ainda contemporâneos, estamos ainda aí, vivos, fazendo coisas. Eu acho que as pessoas que têm surgido da Bahia, de outras regiões, são, na verdade, crias do tropicalismo, crias nossas, todas as cantoras que estão aí, todos os novos compositores, são filhos da gente, porque a música tem a bossa nova, o tropicalismo, que, na verdade, mudou muita coisa dentro da música brasileira, né? O Gal, recentemente, o Caetano fez uma crítica, justamente, à Cher Music, achando que tem muita quantidade e pouca qualidade. Você assinaria embaixo dessa crítica? Eu não li essa crítica do Caetano, eu não ouvi ele falar isso, mas eu acho que tem muita coisa boa na Bahia também. Sim, mas não tem uma produção excessiva de coisas muito parecidas e tal? É, possível que sim, mas eu acho que na Bahia, eu acho que a Bahia sempre foi um lugar que teve uma riqueza cultural tão incrível, desde a minha época de criança, e que hoje continua sendo um lugar que exporta, né? Exporta uma riqueza musical tão extraordinária que eu acho que em todo lugar tem coisas boas e coisas ruins, quer dizer, mas eu acho que o nível de coisas de qualidade extrapola, né? O nível de coisas de má qualidade. O Gal, ainda para ficar um pouco nesse assunto, o telespectador Edson França, de Santos, pergunta se você sente falta dos programas musicais quando cantava junto com o Gil e Caetano e o que você acha da televisão brasileira hoje dos tipos, dos programas musicais que tem nela? Lembrando aqui que nós temos um excelente produtor de programas de música na TV, que é o João Marçal. Obrigado. Eu sinto falta de programas de televisão hoje, de música na televisão, né? Quer dizer, aquela época da Record, dos festivais, foi uma época que passou e não volta mais, mas eu sinto falta, eu acho que as televisões deviam produzir mais programas musicais, é bacana que tenha, né? Eu sinto falta, acho que falta. O que você acha da MTV, Gal? Eu vejo, eu não vejo a MTV porque na minha casa, na verdade, é complicado porque tem que ligar pelo ouvido, eu não sei ligar. Então, eu nunca vejo a MTV, na verdade. E só toca rock a MTV, né? Toca música brasileira. Não, passa o clipe da Gal também. eu não vejo a MTV, desculpa. Quem vai? Lorena? Bom, falando em imagens em televisão, Gal, a gente mostrou no começo do programa imagens suas daquela época. Quando você se vê na televisão, ou fotos e tudo, o que você sente? Dá muita saudade? É uma coisa nostálgica? Aquele tempo já passou? Não me dá saudade. Pelo contrário, eu me acho mais bonita, o tempo vai passando, eu me acho mais bonita. Hoje eu me acho mais bonita que há 15 anos atrás, por exemplo. Eu vejo fotos minhas que eu me acho mais jovem, mais bonita do que há 15 anos atrás. Gal, você claramente tem construído um percurso de procurar uma, concentrar energias mais no seu canto, procura um tipo de colocação de voz e de postura de palco, essa coisa, e mesmo a procura do seu caminho, do seu risco, tem sido cada vez mais numa concentração de energias no canto, vamos dizer assim. Você, como é que é isso? Você tem trabalhado isso conscientemente? Esse é um projeto seu? Como é que... Tenho, tenho trabalhado e tenho pensado muito nisso, porque, na verdade, você cantar no palco é uma coisa meio complicada, porque você tem mil interferências externas, quer dizer, quando você entra no palco já tem um público, que é um tipo de interferência, depois tem o som que é eletrificado, então, às vezes, você quer ouvir mais um violão do que um baixo, um outro do meio, então, são coisas que, na verdade, perturbam a integridade do canto. E eu tenho buscado... Eu acho que isso também tem muito a ver com maturidade, com serenidade e com descoberta mesmo até, né? E eu acho que, ao longo da minha carreira, eu fui descobrindo essa tendência, que, na verdade, é uma tendência minha, quer dizer, a história da minha... A minha história pela música brasileira é rica, está ligada ao tropicalismo, a época em que eu fiquei aqui, durante o exílio de Caetano e Gil, defendendo o tropicalismo, assim como, na verdade, segurando a bandeira, mantendo vivo, viva aqui a ideologia do tropicalismo, embora eu tenha consciência de que, nessa época, eu não tinha, talvez, consciência da grandeza política que tinha, né? do peso político que tinha a minha... a minha postura de estar ali defendendo, mas, é como eu disse para a Caetano uma vez, eu fazia aquilo com amor no coração, com sofrimento porque eles estavam exilados, quer dizer, tudo que foi a minha história, quer dizer, a minha história é rica, né? de comportamentos, de atitudes, mas, na verdade, a minha essência é o som e a música. Isso, na verdade, é o que eu procuro. Talvez todas essas mudanças, em alguns momentos até radicais, da minha carreira, tenham sido coisas para eu buscar dados novos e crescer dentro do meu trabalho, mas, na verdade, a minha essência é o som, é a música e, nesse espetáculo, Minas d'água do meu canto, especialmente, eu busco isso. Eu me comporto, no espetáculo, como uma concertista, eu pouco em movimento, no palco e eu quero centralizar as atenções na minha voz, na música. É um espetáculo muito musical, onde os arranjos são muito bonitos, são do Jaquim e Morel Embal e os músicos têm uma performance, cada um, eles têm a sua presença no palco, eles têm o seu momento de solo, todos eles. Então, é um espetáculo de música, é isso que eu quis fazer. E eu sinto, e é uma coisa bacana, que eu sinto que ele é um espetáculo meio que educa as pessoas a assistirem a um espetáculo, um espetáculo que você vai para assistir, não é um espetáculo energético, não é para dançar, entendeu? É para você ouvir, se quiser fechar os olhos até pode e ficar ouvindo o espetáculo. É um espetáculo suave, tranquilo e centrado na voz. Eu sinto ali na frente, eu vejo, onde eu posso ver a cara das pessoas, eu sinto que as pessoas ficam hipnotizadas pela coisa da voz e do canto. E eu, como eu estou muito tranquila, muito serena, no palco, cantando e querendo estar inteira, buscar um canto mesmo da minha alma, do meu coração, tranquilo, relaxado, sem nenhuma interferência externa. E é uma coisa que eu trabalhei e que eu consegui, acho, nesse espetáculo. tem algumas pessoas que até dizem ah, o espetáculo é assim, não é, hoje estava me falando uma Marina, que é minha assessora de imprensa, que um jornalista comentou com ela que o espetáculo é muito quieto, muito parado, se eu faço um espetáculo cantando frevo, cantando isso, cantando ninguém reclama, entendeu? Então o espetáculo é música, é um espetáculo sofisticadíssimo, entendeu? Com um grupo de músicos maravilhosos, extraordinários músicos, com arranjos lindos, entendeu? E eu estou cantando muito bem, pelo menos eu estou procurando cantar melhor do que nunca eu cantei, entendeu? Aliás, eu acho que a nossa... a produção foi bastante feliz porque esse é um dos momentos, no meu modo de entender, mais altos do show, que é essa música do Chupac que você canta maravilhosa. Eu acho que é um espetáculo denso, um espetáculo maduro, um espetáculo que eu acho que as pessoas que gostam de música e que admiram o meu canto gostariam de ver. Eu acho que ali está uma coisa que eu acho que todas as pessoas que gostam de mim gostariam de ver. Agora, Gal, você sente o crescimento? Eu fiquei muito impressionado com o crítico do New York Times que colocou você como uma das grandes cantoras que o mundo tem hoje e da maneira categórica como ele dizia isso. Você sente o crescimento da sua voz? Você trabalhou? Você fez? Estudou? Como é que foi? Você acha que é um... Você tem falado muito que essa serenidade, essa postura de vida tem ajudado no seu canto, mas houve um outro trabalho? Você... Não, um outro trabalho técnico assim... Eu nunca estudei canto, eu nunca estudei impostação de voz. Eu sempre tive uma inteligência naturalmente voltada para isso. O uso do diafragma, o lado rítmico do canto, a coisa da harmonia, enfim, a divisão, o vibrato. Isso tudo são coisas que eu sempre, desde que comecei a cantar, eu tive uma inteligência voltada para isso e eu sabia, eu conhecia que isso eram elementos que um cantor tem que usar no seu trabalho. Agora, eu não fiz nenhum trabalho ao longo desses anos. Eu acho que foi a experiência... Nem um trabalhinho? Nem um trabalhinho. Foi a experiência de palco mesmo e eu sou muito exigente comigo mesma, então foi uma coisa de dedicação mesmo, de eu me dedicar, de eu querer crescer, de eu me dedicar ao meu trabalho, com amor, com paixão. Eu acho que fundamentalmente foi isso. Gal, e antes do show, como é que é a preparação? Você sendo uma pessoa mística e tendo todos esses cuidados, isso foi mudando com o passar do tempo? Você antes fazia um tipo de ritual, de preparação, antes de entrar no palco, agora você faz outro. Como é que é você antes de pisar no palco? Olha, eu já tive várias... Fases. Fases. No início da minha carreira eu não fazia ritual nenhum, depois passei a fazer ritual. Hoje em dia, o ritual que eu faço, é claro, é pedir os orixás que me dêem luz, me dêem força, me dêem tranquilidade, serenidade para estar no palco inteira, para que eu possa cantar bem. e eu faço o esquentamento de voz. Isso eu faço. Mas você está sozinha no camarim, você pede para todo mundo sair? teve uma época que eu gostava de ficar só. Ficar em silêncio? Não queria ninguém, assim, uns faltando 20, 15 minutos para entrar em cena, eu gostava de estar só, recolhida comigo mesmo. Hoje não. Hoje, nesse show, nesse espetáculo, por exemplo, os meus amigos ficam ali comigo, conversando. Agora, Gal, nós temos uma indústria musical potente, nós temos talentos fenomenais. O próprio Martins acabou de citar que o crítico do New York Times disse que você é uma das maiores cantores do mundo atualmente. Por que, então, a música popular brasileira não acontece no exterior como ela deveria? Quer dizer, eu sinto, eu viajo, eu levo discos seus, discos do Caetano e de tantos outros talentos da música popular. Por que a gente não é uma indústria bem-sucedida em escala? Eu não falo em prestígio. Porque a gente não fala espanhol. Posso emendar uma pergunta? Mas o Caetano gravou Fino Estampa em espanhol e não estoura como poderia, quer dizer, claro que vende, é um disco fenomenal e tal, as gravadoras não sabem trabalhar, porque Fino Estampa é fenomenal. Eu acho que as gravadoras, elas não se empenham, elas não gastam dinheiro para, elas não investem dinheiro nos nossos discos fora do Brasil. E eu acho que a música brasileira tem crescido, sim. Hoje um público muito maior gosta de música brasileira. Eu fiz uma turnê pela Europa esse ano e eu vi uma quantidade de gente enorme que fala português por causa de música brasileira, porque gosta de Chico, que é Caetano, que é Bairro de Gil. Enfim, e fala mesmo, fala legal, fala bem. e eu disse até em Portugal em uma entrevista coletiva, sem querer ser agressiva, porque eu acho que é verdade, que eu acho que a música brasileira é responsável e será no futuro responsável pela difusão da língua portuguesa no mundo, né? Porque não se fala português em muitos lugares. Então eu acho que a música brasileira será responsável pela difusão da língua portuguesa. Só emendando a pergunta, é uma pergunta fofoqueira, na verdade, que o Nelsinho falou aqui que ele via como a única cantora, talvez não a única, mas com mais possibilidade de vir a fazer uma carreira internacional no Brasil, a Marisa Monte. Ao passo que você também tem uma grande, enfim, você é uma cantora conhecida na Europa, conhecida nos Estados Unidos. O que você acha que é necessário para que se possa ter uma carreira internacional? Além de falar... Bom, eu acho que para você ter uma carreira internacional e nos Estados Unidos você tem que ficar lá. você tem que morar lá, você tem que gravar, você tem que dar entrevista, você tem que ter na televisão, você tem que falar inglês, você tem que... Cantar em inglês, né? Cantar em inglês. Eu canto bem em inglês. Eu gosto de cantar em inglês, muito. Falo em inglês... Aliás, você está nos devendo um disco só com canções em inglês. Eu quero fazer esse disco. Esse disco eu quero fazer e vou fazer. Eu gosto muito de cantar em inglês, eu tenho um acento bom, gosto de falar em inglês, eu falo um pouco em inglês, entendo um pouquinho, mas eu pretendo, inclusive, aprender inglês. Não, eu não tenho intenção de fazer carreira nos Estados Unidos, nada disso. Mas eu acho que para você fazer carreira lá, você tem que morar lá, tem que ficar, quer dizer, recomeçar tudo de novo, quer dizer, um trabalho exaustivo. E eu não tenho, eu não vou fazer isso, entende? Eu vou fazer shows quando me chamarem. Agora, Cal, você, a sua carreira, como você vê ela daqui para frente? Você vai fazer os discos que você quer fazer, os shows que você quer fazer e só, ou você ainda pensa em fazer uma, por exemplo, um trajeto cada vez maior a todos os anos para aumentar esse circuito internacional? Você tem uma ideia de para que lado você vai caminhar? Eu pretendo, eu pretendo, eu tenho algumas ideias de projeto, eu quero fazer um disco com músicas do Paulinho da Viola, porque eu acho que, eu devo isso ao Paulinho, eu acho que o Paulinho é um extraordinário compositor e o Paulinho não grava há muitos anos e não está aí. Então, eu acho que eu quero trazer de volta, eu quero trazer à tona de novo o Paulinho da Viola, que eu acho ele extraordinário e segundo, eu tenho esse projeto de fazer esse disco com estandars americanos, eu quero gravar esse disco e quero fazer turnês fora do Brasil também, eu quero fazer turnês pela Europa, continuar esse esquema. Eu não quero mais fazer as turnês de verão, que são muito cansativas e, às vezes, em algumas cidades, se apresentam mais de um grupo, então, é tudo corrido, eu não, às vezes, as coisas ficam mal feitas e eu não quero. eu acho que eu vou fazer os festivais de outono, que são festivais, são espetáculos em teatro, onde, enfim, você tem mais conforto para fazer o seu trabalho, mas eu quero continuar a fazer coisas lá fora, porque é bom, eu gosto de cantar fora do Brasil. A propósito do seu futuro, de projetos, etc e tal, o nosso Duncan Linsen, lá de Cuiabá, quem diria? Duncan de Cuiabá? Diz que ficou sabendo que você foi convidada para fazer o Kaiser Music no Rio de Janeiro, cantando as músicas do Tom Jobim com a queixa sinfônica no começo do ano que vem. Ele pergunta quais são as canções dele que mais lhe dão alegria de cantar. Dele, Tom Jobim, não dele, Duncan. Olha, esse projeto é verdade, deverá acontecer em janeiro, no Rio, e eu espero que aconteça, porque vai ser bonito, com orquestra sinfônica, com canções do Tom. Aliás, eu tinha que ter feito esse disco com o Tom, não fiz, mas eu quero fazer mesmo sem o Tom e acho que me dão as músicas que me dão mais prazer de cantar são todas, porque são todas lindas. Eu estou cantando agora, no show, Janelas Abertas, que é um momento que eu adoro no espetáculo, eu adoro cantar essa canção. E hoje eu estive por acaso com o Paulinho Jobim, que a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro vai fazer um disco só com músicas do Tom Jobim, e o Paulinho me pediu pra cantar algumas músicas. Eu vou cantar quatro canções, uma delas é Insensatez, que eu adoro, e O Grande Amor, também, que eu vou gravar. E são todas lindas, eu adoro cantar tudo, eu não consigo saber qual é a mais bonita. Gal, você tocou num ponto aí interessante, já que a gente está fazendo uma espécie de reconstituição histórica, você lembrou que aquele período que o Caetano e o Gil ficaram exilados, você ficou quase sozinha com o Macalé e mais poucas pessoas defendendo a bandeira do tropicalismo. Agora, você foi incomodada também pela polícia? Você foi interrogada? Te mandaram algum recado, tipo, se comporte, senão você também vai em cana, ou também vai ter que sair? Nunca fui interrogada, eu tive um problema no LP Índia, que é o LP onde tinha uma capa que eu estava vestida de índia, com o seio, a mostra, e foi proibido naquela época, então, a gravadora teve que vender o disco dentro... O envelope azul. Dentro do envelope preto, né, negro. Foi nunca um problema que eu tive. e com uma música do Melodia também. Qual foi a música? Ah, eu esqueci o nome agora. Me falhou a memória. Esqueci o nome. E te chamaram por causa da música, te mandaram cortar a música? É, eu tive problema com a Cecília. Só... Agora, o que você atribuiu isso? Quer dizer, Caetano e Gil foram presos e você que estava dentro do movimento e ninguém falou nada e você continuou cantando o mesmo tipo de música e com o mesmo tipo de comportamento e não aconteceu nada? Olha, eu não sei. Quando Caetano e Gil foram presos e exilados, eu, na verdade, estava começando uma carreira. Eu tinha feito ou ainda não tinha feito ou não lembro o primeiro espetáculo com uma banda que foi feito no Tia de Arena, foi logo depois do Divino Maravilhoso e aí eles foram... Quando eu estava para a Estrela e eu estreei, eles foram presos e eu fui para o Rio e eu acho que a minha história, o sucesso daquela época e estava muito ligado a... Eu acho que as pessoas prestavam mais atenção à coisa política mais, né, do que a própria coisa da cantora que eu era. Eu acho que a minha figura era muito ligada à figura do Caetano, à imagem da figura dele. e tanto que Caetano quando voltou do exílio, não sei se vocês lembram, ele fez um espetáculo no Teatro João Caetano onde ele usou um fulete que eu usava, que eu vestia em shows e ele pôs batom vermelho. É como se dissesse assim, eu estou aqui tomando bastão, entendeu? Tinha o cabelo parecido com o seu. As pessoas eu acho que se ligavam mais, quer dizer, a minha presença estava mais ligada a essa coisa política, a postura política, a atitude política, entendeu? Estalia, o tropicalismo, sabe? Era como se fosse uma espécie de complô, assim, porque era um muito especial que gostava do meu trabalho, né? E você em nenhum momento temeu que sobrasse para você por causa de você estar mantendo essa postura? Porque você também participou do Divino Maravilhoso, aquele programa da Tupi, não participou? Participei. Então? Participei. E aquele programa foi considerado uma coisa muito agressiva. Medo a gente tinha, mas não vai deixar de fazer, nem de coisa por causa disso. Eu fiz corajosamente e como eu te disse, na época, talvez eu não tivesse nem consciência, a consciência da grandeza política que tinha. E nem do perigo, né? Talvez até do perigo também. Bom, eu sou de uma geração, isso já deve ter sido falado para você milhares de vezes, que o show fatal foi um acontecimento existencial muito importante. Não só musical, porque era um show maravilhoso, virou um disco maravilhoso, mas era uma espécie de catalisador, de respirador para quem pode ficar aqui. Você, o show fatal, você tinha a dimensão dessa importância que ele tinha naquele momento e que ele adquiriu posteriormente? Tinha, tinha, tanto que eu tinha mais, eu acho que a dimensão política do fatal é muito mais, para mim, é muito mais grandiosa, muito mais importante do que a dimensão até musical, porque eu ouço as pessoas dizerem, ah, o fatal é lindo, eu adoro o fatal, mas tem coisas do fatal que musicalmente eu não gosto. O que, por exemplo? Sei lá, eu não me lembro, mas tem coisas que me incomodam, algum jeito de cantar uma canção ou outra, tem alguma coisa que, eu não sei, porque também eu ouço às vezes discos do passado que eu faço críticas e tem coisas que eu cantaria diferente, é claro, hoje eu tenho uma visão, eu canto diferente, sou outra pessoa, então eu tenho uma visão crítica, uma distância, para poder criticar. Então, mas eu acho que a dimensão política dele é muito mais grandiosa do que a coisa musical, se bem que tinham grandes músicos ali, tinha o Lênin, tinha um repertório maravilhoso, eu acho o fatal um show espetacular. Então, Marcelo? Não, você, apesar de você ter uma ligação muito forte com o Gil, com o Caetano, com o Chico, com o Tom, você sempre, olhando, ainda mais na pesquisa que a gente recebeu, você sempre gravou muita gente. Depois do Djavan, que eu acho que é um indiscutível talento dele, qual o compositor que te chamou a atenção, ou qual o grupo de compositores que te chamou a atenção? Você que conviveu a vida inteira com gênios, quer dizer, o Caetano sempre foi o Caetano, o Chico, desde a primeira música, ele é o Chico. Depois do Djavan, quem é que você destacaria, o grupo de pessoas, uma pessoa especialmente? Eu confesso que dessa geração pós, os baianas, Djavan é um compositor que eu mais gosto. E eu gosto dele como cantor também. Também. Quem é que? Não sei. Porque às vezes tem gente que está se desenvolvendo ainda, né? Tem alguma pessoa. É porque realmente é o que o Nisa estava falando, a gente, não sei se a gente está muito próximo, mas a envergadura, o tamanho do Gil, do Caetano, o seu, a gente ainda não consegue enxergar ainda nas novas. Eu queria saber se você, como cantora, que está acostumada a ver a matéria-prima ali crua, se tem alguém que te chamou muito a atenção. Eu acho que o Djavan, é o que eu mais gosto. Tá bom. Dessa geração, que não é tão nova, mas hoje, ele joga a bola que nem um louco. Ele vai ficar puto comigo, que eu falei. Mas, Gal, você recebe muitas fitas, muitos pedidos, muita solicitação, compositores, como é que é esse contato com o pessoal mais jovem? Recebo, recebo muita fita. Esses últimos anos eu não tenho recebido não, porque eu tenho feito projetos, teve o Sorriso do Gado e Alice, que foi um projeto de cantar os quatro compositores, em seguida, eu fiz esse disco, cantando Chico e Caetano. Então, eram projetos que, assim, pensados. Então, eu não tenho, ultimamente, recebido muita coisa. Mas eu sempre recebo, volta e meia, durante show, no hotel, às vezes eu recebo uma fita, outra. mas nada que me interesse muito, que eu tenha gostado. Bem, Gal, nós estávamos falando de você cantar em inglês e um pouco sobre o início da sua carreira. Nós temos mais algumas imagens, creio que dos anos 70. Vamos revê-la? Vamos. E aí, depois a gente continua conversando. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Sabe que essa música é minha Eu fiz essa música com Lene e Macalé Brincando em casa Curtindo o som E eu sou Compositora dessa música O Gal E já que estamos nessa praia Billy, Ela ou Sara As três É difícil eleger apenas uma A Sara Eu adoro O timbre da voz dela E o jeito que ela divide A Ela É super elegante Chique Tem uma coisa mais de negro De improviso De tribal Aquela coisa do crioulo E a Billie Holiday É aquele canto Doce e ao mesmo tempo Amargurado Com aquele timbre rascante Da voz que ela tinha Que ela tem Eu gosto das três Eu não elejo uma Cada uma De um jeito diferente Agora Tirando as três Quais as cantoras que você ouve Que você admira Que você gosta bastante Não vale Maria Bom Eu ouço muito Essas três cantoras Eu tenho ouvido muito E O que que eu ouço mais? Eu ouço na verdade Eu acho que eu ouço Eu tenho ouvido muito João Gilberto De novo Eu tenho ouvido muito Chet Baker Que eu adoro Eu Eu ouço Tenho ouvido Fina Estampa Eu Tenho ouvido mais cantores homens Que mulheres Agora Só esse propósito Está acontecendo um fenômeno No Brasil Que a gente tem poucos cantores E mais cantoras Estão minguando os cantores Você teria alguma explicação Para isso? Ou é só uma constatação? Não sei Realmente tem surgido Muita cantora Virou moda Ser cantora Agora Agora Os compositores Eles Eles cantam bem Eles cantam As suas As suas As suas coisas Caetano canta bem Gil canta bem Chico Eu gosto Do jeito que Chico canta Eu acho que ele canta Tem um charme especial Mas geralmente Tem muita cantora Eu não sei explicar Por que razão Marcos Você estava querendo fazer Uma pergunta Na verdade Eu vou retornar Porque Quando você estava falando Do show do Caetano Na volta Do João Caetano Caetano teve até Essa polêmica Com o correspondente Do New York Times Que ele nunca usou Vestido etc Enfim Mas o fato é que Houve naquele momento Tanto por Por uma questão de época E houve por parte dele De sua parte Enfim Todo mundo estava envolvido Naquele clima Do tropicalismo E depois da contracultura Uma atitude política Que era muito mais Na verdade Ligada ao comportamento Do que a política Propriamente No sentido estrito E estava sempre ali Estava sempre ali presente Temas comportamentais Como a bissexualidade Que era uma coisa Que o Caetano Reforçava muito O próprio ali Você Enfim Todos ali envolvidos Com isso Hoje em dia Hoje em dia Esse tipo De relação Com a questão Do comportamento Parece que ficou Um pouco Um pouco Estetizado Um pouco comercializado No caso da Madonna Por exemplo Como é que você vê Especialmente No seu meio Hoje em dia A questão É um meio Menos ou mais liberal Menos ou mais preocupado Com a questão Da liberdade sexual Com esse tipo de coisa Você acha que isso é um tema Que saiu de palco Eu acho que a minha geração É uma geração Que viveu isso Quer dizer Viveu Intensamente isso Quer dizer Não tem mais O que contestar Nem E foi uma época Que passou Quer dizer Não se tem que ter Mais nenhuma postura Nem atitude E Então Eu acho que Você tocou na questão Da Madonna E do Michael Jackson Eu acho Quer dizer Eu particularmente Não gosto da Madonna Como cantora Nem gosto Da atitude Eu não ouço Os discos dela Eu não gosto Do timbre Da voz dela Eu não gosto Da música Que ela grava Nem dos arranjos Não gosto de nada Eu gosto Da postura Da atitude dela Eu acho Ela uma mulher Inteligente Entendeu E eu acho Que ela faz aquilo Verdadeiramente Isso que eu admiro Entendeu Já diferentemente Do Michael Jackson Que Que passa Uma figura Andrógena Não é É uma figura Estranha Já é uma coisa Meio Eu acho que No outro dia Eu estava vendo O Michael Jackson Na televisão E eu estava Vendo que Atrás daquela Pureza artificial Daquela figura ET esquisita Que ele acabou Se tornando E Tinha uma coisa Muito mais Terrivelmente Assim Da sexualidade Assim Eu não sei Eu não sei Eu não sou A rainha Da oratória Sim Magnífico Não estou conseguindo Explicar Mas Mas Michael Jackson Tem essa coisa Quer dizer Que está escondido A coisa Daquele Da coisa Da Tara Uma coisa Mais perversa Exatamente E a Madonna Passa uma coisa Mais verdadeira Mais natural E a nossa geração Viveu isso Quer dizer Não tem o que contestar Não tem o que brigar E depois Nós estamos Em uma época Difícil Quer dizer A AIDS está aí Para castrar Para cortar A liberdade sexual Dos jovens Que estão Começando Sua sexualidade A descobrir Sua sexualidade É uma coisa Complicada Lorena Emendando A sua pergunta Ali o que falou O João Marcelo Sobre os novos Compositores Eu queria saber Se você conhece A obra do Guinga Se você já tomou Conhecimento Não Eu não conheço A obra do Guinga Eu vi uma matéria Do Mauro No dia No estado E li É uma matéria Bem Empolgada A ser apaixonada Eu tenho Muita curiosidade De ouvir As coisas do Guinga Eu nunca vi O Guinga tocar E não conheço O trabalho dele E eu quero Eu quero conhecer E a Marisa Monte Como compositora Você gravaria Uma música dela? Ah, não sei Ela gravou Uma música bonita Para mim Eu gravo Gal, esse propósito A Vange Leonel Aqui de São Paulo E a Silmara Bedac Perguntam Por que que você Não compôs mais? Porque, olha Eu não sou compositora Eu sou Eu sou cantora É o que eu faço bem Com competência Então eu prefiro Centrar a minha coisa No canto E na verdade Quando eu Componho uma Quando eu canto Uma música Na verdade Eu estou dando A minha visão Daquela Colocando a minha marca Naquela canção Então eu acho Que isso é uma forma De compor Eu, na verdade Tomo para mim Quando eu pego Uma música Para cantar Eu tomo para mim E dou a minha versão Quer dizer É uma forma De compor também E eu não sei Se eu seria Uma boa compositora Então eu prefiro Cantar muito bem Que eu sei que eu faço Eu canto bem Do que compor Mais ou menos Bom, já que o assunto Está esquentando Já falamos Em liberação sexual E a temperatura Eu queria voltar Um tempo atrás Ao show dirigido Pelo Gerald Thomas Eu queria saber Gal Se você chegou A se arrepender Em algum momento E por que? E se você não chegou A se arrepender Se aquilo te incomodou muito Principalmente a reação Da crítica e do público Não me arrependi Em nenhum momento De ter feito o espetáculo Do Gerald Thomas Era o que eu queria Acho que Eu tenho muita honra E muito orgulho De ter feito esse espetáculo Acho que era Um espetáculo belíssimo Cênicamente era lindo Era um espetáculo Bem acabado Porque eu acho O Gerald Talvez o melhor Ensenador Estou falando Ensenador brasileiro A luz era deslumbrante O cenário era lindo Eu não me arrependo Em nenhum segundo Acho que Eu fazia o espetáculo Com o maior prazer Não me sentia oprimida Como a imprensa falou Que o Gerald me oprimiu E não me oprimiu Porque eu fiz Aquilo que eu quis Eu só faço aquilo Que eu quero E eu me sentia bem E acho Que faz parte Da minha história Quem conhece A minha história Sabe que eu sou ousada E que eu faço Essas coisas Eu sei que elas Têm um preço Mas eu encaro E isso faz parte Até Resolvi peitar Peitei mesmo Mas você sabia Aliás já tinha Peitado em 70 70 Mas passando Na tua cabeça Quando você estava conversando Resolvendo como é que ia ser o show Você tinha ideia De que isso ia chocar E que as pessoas iam reagir Dessa maneira Mesmo assim Sabendo que você tem Essa trajetória De buscar coisas novas Experimentar É Eu na verdade Eu fiquei Eu fiquei um pouco surpresa Eu sabia que isso Algumas pessoas Iam se chocar Com essa atitude Agora Eu acho que Eu fiquei Impressionada Com a quantidade Com o número de pessoas Que se chocaram Por ver um peito De uma mulher de fora Num palco Entendeu E eu acho que Aquilo era colocado De uma maneira tão digna Era um momento tão Importante Quer dizer O momento em que eu cantava Tropicalha Era um momento que estava ligado A história do tropicalismo A história Dessa Dessa reverência Essa coisa que ele falou De comportamento Entendeu Estava ligada a isso Quer dizer E na verdade Aquilo era um pouco Uma retomada Da minha carreira Eu cantei coisas Do início Da minha carreira Gravações E a atitude também De entrar no palco A atitude inusitada De entrar no palco Como uma gata Não entrar como uma estrela É engraçado Como isso também Incomodou as pessoas E as pessoas reclamam Reclamam Que a gente É igual O que eu tenho medo É de me estagnar De ficar igual Entendeu Eu podia entrar no palco Entendeu Ao som de uma banda Com um vestido lindo Entendeu Uma mulher bonita E pronto Cantar Mas não é isso que eu quero Eu prefiro Entendeu Ir por caminhos Entendeu Mais Mais Difíceis até Porque eu sei Que essas coisas Provocam reação Provocam polêmica Mas para mim São mais enriquecedoras Porque me dão Coisas novas A minha personalidade Mas você sentiu Essa reação No público Porque eu sei Que houve um espanto Na imprensa O público Pelo que me lembro De assistir o show O público Se portou muito bem Gostou Mas não em relação Ao Gerard É O Gerard é polêmico As pessoas não gostam dele Você sentiu choque Na plateia Por causa Não Não As pessoas Achavam As pessoas até Iam ao show E diziam assim Puxa Eu não vi nada demais Eu não vi nem o peito Eu não vi nada demais É tão É tão normal Mas isso então Aconteceu por quê? Porque a imprensa implica Porque a imprensa Cultua o fracasso Porque a imprensa É careta Aconteceu por quê? Quer dizer Eu também estive lá E também tive a mesma sensação Disso que você está falando Eu acho que isso aconteceu Porque ninguém gosta do Gerard Entendeu? Acho que aconteceu muito Bronca dele Por causa dele Bronca dele Eu acho que foi uma pena Porque Eu acho que a imprensa Até Atrapalhou um pouco A carreira do espetáculo Porque eu acho que Muita gente Que deixou de ver O espetáculo Por causa da imprensa Que acontece Isso tem gente Que não vai saber Você acredita mesmo Nesse poder da imprensa? Eu acho que De certa maneira 15 anos de jornalismo Eu tenho muitas dúvidas Com relação a isso Senão Roberto Carlos Não venderia a quantidade De disco Que ele vende Todo ano A crítica fala mal Do disco do Roberto Carlos É, mas é diferente Nesse caso, né? Porque Talvez a polêmica Tenha até criado Um interesse maior Pelo show Não, não é que o espetáculo Não é que o espetáculo Não tivesse tido Uma carreira boa Teve sim Entendeu? Mas eu imagino que Algumas pessoas Possam não ter ido Ao espetáculo Por causa disso Perderam o espetáculo Maravilhoso Porque Para mim Foi um dos shows Mais bonitos Que a história Da MPB Teve nesse país É a minha opinião Eu me orgulho muito De ter feito o espetáculo Muita reação também Não só da imprensa Quer dizer Digamos ali O meio musical Especialmente no Rio de Janeiro Que foi onde estreou Quer dizer Os produtores Os tradicionais produtores De música É, até algumas pessoas De teatro de música também Exatamente Houve uma reação grande ali Daquelas pessoas Que não necessariamente Da crítica O pranjo do que eu li É a frase mais citada É a Gal Tem gente que achava Que eu devia fazer isso Eu não fui Nas telas Eu li o Ezequiel Detestou Falou não sei o que Eu não sei o que Então eu tive uma reação Que não foi Da imprensa Exatamente Agora Gal Você Trabalhou com diretores Polêmicos Diretores ousados Caso do Gerald Caso do Alice Salomão Também trabalhou Com o Nelson Motta Como é essa relação Da cantora Com o diretor Como é que você Trabalha com o diretor Você está com uma ideia E aí você localiza Um diretor Ou às vezes você senta Antes com o diretor Para falar Puxa vamos desenvolver Um trabalho de um show Como é que é essa Olha Geralmente Todos os diretores Que dirigiram Os meus espetáculos Eles na verdade Nunca me dirigiram Cênicamente Porque eu tenho Uma noção de palco Intuitiva Natural Que eu domino Entendeu Eu sei que eu tenho O momento que eu tenho Que eu tenho que ir Para lá Que eu tenho que ir Para cá Que eu tenho que ficar Então é uma coisa Que é natural Quer dizer Só o roteiro Que normalmente O diretor faz Às vezes De uma maneira geral Comigo Enfim Algum roteirista Que ajude E o único diretor Que me dirigiu Realmente que me dirigiu Cênicamente Foi o Gerald Inclusive foi muito bom Ter trabalhado com ele Porque eu descobri O tempo do teatro Coisa que eu Não sabia Entendeu Não tinha consciência Então eu descobri isso O tempo Que você está No palco Você vai fazer um gesto Você Sabe Tudo Essa coisa Essa magia Da coisa Do ator Eu aprendi com o Gerald Ele me dirigia Esse show Era o show O sorriso do gato Foi maravilhoso Eu estou perguntando isso Porque O Zeca Abud Lá de Belo Horizonte Que está nos vendo Enviou aqui um fax Dizendo que o show O sorriso do gato Da Alice Foi o melhor que já assisti Gostaria de saber Se tem algum projeto De gravar esse show Em vídeo Ou em CD Olha Eu gostaria muito De ter gravado Esse espetáculo Em vídeo Mas eu não consegui Patrocínio Por incrível que pareça Não foi possível gravar Eu tentei O Gerald também Porque eu achava Que esse show Mericia ser registrado Mas não consegui E agora não é mais possível Porque já passou Então Eu Fico contente De ouvir esse fax Fugal Você falou duas vezes Só faço o que eu quero Sempre foi assim Ou você teve que No começo da carreira Brigar muito Para conseguir fazer O que você quer Com relação à gravadora Principalmente Não Eu tive que brigar Nunca precisou Nunca precisei Eu sempre Foi tranquilo A minha coisa Você me passa a impressão De uma pessoa muito forte Quando você fala Da crítica Não da crítica especializada Mas da crítica De uma maneira geral Eu sempre vejo você Muito forte Em algum momento Da sua carreira Você já se abateu Com alguma crítica Te pegou assim Muito intimamente A ponto de você Se desmontar Ou você Porque aparentemente As críticas Não atingem O que eu acho Assim Povável É Eu não vou dizer Que eu não leio crítica Tem artista que diz Que não leia crítica Eu acho que eu não acredito Que lê E não vou dizer Que eu nunca me chateei Com crítica Claro que Já me chateei Com crítica Mas Eu confesso Que hoje Eu tenho uma serenidade Em relação a isso Tão grande Uma Uma determinação E uma Consciência Daquilo que eu quero Com serenidade Que Que uma crítica Negativa A coisa do diário Do espetáculo Do diário Por exemplo Foi Uma Enxurrada De críticas Contra o espetáculo Não contra mim Pessoalmente Isso eu não tenho Nenhuma reclamação Mas contra o espetáculo E contra o diário Porque se está contra o diário Contra o espetáculo É Fatalmente Está contra mim Isso não aconteceu Porque aquele espetáculo Foi eu que escolhi Fazer Aquele diretor Foi eu que escolhi Chamar Então Eu 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 recebi aquilo Como Como uma guerreira Eu vi que eu tinha Que Que lutar contra aquilo Que defender aquilo Não porque Primeiro porque Eu gostava Daquilo que eu estava fazendo Eu acreditava E era o meu filho Predileto Entendeu Mas porque Essa coisa de polêmica É muito cansativo Eu não sei Como o diário Aguerto Você já tinha assistido Alguma peça dele Por que você escolheu Já tinha assistido Eu acho ele Um encenador Maravilhoso Acho a luz dele Magnífica Bem feita Bem acabada Acho os espetáculos dele Dele bem acabados Eu conheci ele Agora há tempo Eu gosto O Gal Já conheci ele É verdade que ele chegou Para você e falou Eu não conheço Nenhuma música brasileira Você que vai ter Que escolher o repertório Esse negócio de banda No palco também Não está comigo Esconde a banda O Gal O Caetano gravou agora Esse repertório latino De boleros e guaranias E foi uma das maiores Vendagens da carreira dele 250 mil discos A Betânia gravou Roberto Carlos E passou dos 800 mil Você se sente um pouco Injustiçada De vender Muito menos Com o repertório Ultra selecionado Que você tem gravado Não Não sinto não Eu acho que Eu adoro esse disco Que eu fiz E esse disco Já ganhei disco de ouro Com ele Vendeu 130 mil discos E vai caminhar Por 250 segundos É BMG Eu não sei Legal Se um cantor brasileiro Faz música brasileira E por algum momento Na carreira dele Ele resolve Para que ela possa crescer Internacionalmente Ele resolve cantar Em espanhol Embora ele faça Música brasileira E vamos supor Que ele estoure No mundo inteiro É legítimo dizer Que essa música É brasileira Ou você acha Que tem que ter A língua portuguesa Na canção Para se caracterizar Que seja uma música brasileira Eu acho que é legítimo Se dizer que é brasileiro Porque na verdade O Caetano Ele fez o fim na estampa Mas na verdade É um Um ponto de vista brasileiro É um ponto de vista brasileiro Então eu acho Que é brasileiro Entende? Gal Por favor Vai ler Numa entrevista recente Ao Metrópolis A nossa repórter Lília Marante Comentou que você Estava muito zen E você falou Eu sempre fui zen Eu estou mais zen Do que nunca Gal, quando você não está Concentrada na música Qual é o seu outro interesse? Eu li alguma coisa A respeito de fotografia É verdade isso? Olha Eu sempre tive interesse Em fotografia Eu tinha uma Na década de 70 Eu tinha uma máquina Fotográfica Com todas as lentes Tudo Máquina profissional E eu gostava Eu tirava muita fotografia Tanto que eu tenho toda Tem muita fotográfica Guarda Tem muita foto De meus shows E de Discussões Eu tenho O que você gostava De fotografar? Pessoas? Pessoas na rua Eu tenho Uma infinidade De slides De feira de caruaru Figuras estranhas Figuras de povo Entendeu? E eu voltei a esse interesse Eu abandonei isso Durante um tempo E agora voltei a esse interesse Comprei uma máquina fotográfica Com lentes E eu comprei alguns livros Também agora em Barcelona Sobre fotografia E vou Quero Assim que terminar Esse ciclo Do Minas D'Água Do Meu Canto Eu vou Aquietar E vou começar a ler E vou estudar um pouco Fotografia Parte técnica Parte técnica E Tem algum fotógrafo predileto? É Eu tenho Eu gosto Eu gosto muito de fotografia Tipo reportagem Fotografia Eu gosto muito daquele fotógrafo Que vive nos Estados Unidos Sebastião Salgado? Exatamente Salgado pra mim Ele é o maior fotógrafo Gal Do mundo Como nós estamos Com um acúmulo muito grande Aqui de fax E perguntas Por telefone Eu vou pedir licença Porque é a mesa E vou fazer um ping pong Com você Para ver se a gente pode Responder meio rapidinho Aí aos nossos telespectadores O Passinatã Aqui de Genópolis Pergunta se você pretende Gravar alguma coisa do Cazuza Você já gravou Já gravou Aliás Perguntando se você tinha gravado Pessoas mais novas Além do Cazuza Arnaldo Antunes Gravei O que você tem na sua carreira E na sua vida pessoal? Tem uma influência muito grande Porque me dá serenidade Me dá energia Me dá força E me dá tranquilidade A Gilca Maria Moraes Lá de Belo Horizonte Pergunta Você é casada? Tem filhos? Se não pretende ter no futuro? Não Já tive vontade de ter filhos Mas não tive E agora também não quero mais Não, não sou casada O Marcelo Motti Que é professor em Jaú Pergunta para você Se existe alguma música Que você gostaria de gravar E não grava Porque acha que existe Já existe uma interpretação Definitiva daquela música Houve época em que eu pensava assim Hoje em dia não Eu acho que eu posso gravar qualquer música Depois de gravar João Gilberto Uma música cantada por João Gilberto Pô, já gravei música cantada Por João Gilberto Imagina só E a Silvana Regina de Campinas Pergunta se você já se arrependeu De ter gravado alguma música Não Não me arrependi não O Arthur Leandro Lopes De Araçatuba No interior do estado de São Paulo Pergunta Se você tem alguma cantora nacional Que gostaria de dividir o palco com ela Teria o prazer em dividi-la Existe alguma no momento que você? Não, eu já dividi palco com Betânia Com Elis Aliás, eu tive A alegria de ter feito isso Ter sido a cantora brasileira Que convidou a Elis Para participar No especial que eu fiz na Globo E logo depois ela veio a falecer E Na época algumas pessoas Que não gostavam muito da Elis no Rio Até foram contra e tal Mas eu queria muito Porque eu admirava a Elis E depois que ela foi embora Então eu tive Mais certeza De que foi uma atitude Muito certa A esse propósito Com relação ao tema Elis Regina Tem aqui vários faxes O Marcelo Jabara Do Brooklyn Pergunta Como foi para você Quando cantou com a Elis Regina Em especial para a TV Globo O Paulo Freitas Do Tatuapé Pergunta Como foi a sua relação com a Elis Regina E como foi tê-la como convidada O Jorge Luiz Da Vila Mariana Pergunta O que você sentiu Com a perda da Elis Regina O Gilberto Amaral De Santo Amaro Que pergunta Também sobre especial E tal E quais comentários Você teria sobre a Elis Regina Bom, eu A minha relação com a Elis Eu não tinha uma relação Assim Muito próxima com ela Mas a gente se falava Por telefone Ela me ligava Me procurava E eu ligava para ela Ela era muito carinhosa comigo E Era muito carinhosa comigo E Ela ia ver os meus shows Eu ia assistir os shows dela E Eu sei que ela gostava muito de mim E a gente tinha uma relação assim Quer dizer Era uma coisa meio de Flerte A distância E quando eu Eu fiz o especial Na Globo Que eu falei para o Daniel Que eu queria convidar a Elis Ele falou assim Ah, ele não vem Não convide que ela não vem Eu falei Ela vem Ela estava em Los Angeles Foi logo Depois da morte do John Lennon Então eu Nós ligamos para Los Angeles E E falamos com a Elis Eu falei com a Elis E tal Ela disse Eu estou indo O Rabin ainda perguntou assim Vamos cantar uma coisa do John Lennon Vamos cantar uma coisa em inglês E tal Eu disse Vem para cá Que aqui a gente decide O que fazer Então ela veio Foi para o Rio A gente ensaiou E fez o programa E Eu tinha admiração por ela Inclusive naquela época O último disco dela Eu estava ouvindo muito Até falei muito Para o Caetano Que eu estava Assim, ouvindo ela muito Aquele último disco dela E eu admirava ela como cantora Acho que ela era Extremamente musical Eu ficava muito impressionada Com a musicalidade dela E com a técnica dela E eu gostava muito dela Nossa relação era legal Legal Vamos deixar o João Marcelo Que é um assunto Em casa Não deixaram nenhuma dúvida Ela dizia Que a Gal Era a melhor cantora do Brasil Sempre falou E Ela ouvia Um pouquinho antes de morrer No dezembro Janeiro Novembro Ela ouviu Meu bem e meu mal Exaustivamente Eu sabia que ela queria Gravar essa música Ela ia gravar essa música Desgraçada Gravou essa música E eu vejo bastante Para esclarecer O nosso telespectador O João Marcelo Que nos honra aqui Com a presença hoje É filho de Liz Regina Gal Mudando de um polo A outro completamente Hoje A cidadã Gal Costa Se sente como no Brasil Quer dizer Você votou em quem Nas últimas eleições Está feliz com o seu voto Eu votei em Fernando Henrique Eu ia votar no Lula Mas depois eu optei Por Fernando Henrique Eu ia votar no Lula Porque Pelo seguinte Porque Porque eu achava Que o Brasil Tinha que passar Por uma Por uma Por uma Radicalização Não sei se o PT Seria Eu não entendo de política Eu vou aqui dizer O que O que O que me ocorreu Na época Eu acho Não sei se o PT Tinha Capacidade Ou consistência Para Governar o país Mas eu achava Que o Brasil Tinha que passar Por uma Por um abismo Assim Sei lá Por um Processo radical Ou seja Talvez o PT Fosse o abismo Naquele momento E daí Como se passasse Por uma limpeza Geral E recomeçar Num fôlego Novo Entendeu Mas eu acabei Votando no Fernando Henrique Não votei no Lula O Gil e o Chico Foram mais fortes No poder de convencimento O Chico Não Eu optei pelo Fernando Henrique Desculpe O Gil O Chico O Chico O Chico votou no PT O Chico votou no PT Mas Gal Você Você acha Que o Brasil melhorou Você está satisfeita Você acha Que tem um caminho Tamo no caminho Não tamo Ainda falta muito O que fazer Como você Eu acho que o Brasil Está melhor Eu acho que Tem muitas dificuldades Mas eu acho Que está melhor Eu acho que o povo Hoje é mais consciente É E de certa forma Hoje eu acho Que as pessoas Podem Se programar Coisa que não acontecia Na época da Alta inflação Você tem um dinheiro Você pode se programar Vou falar em dinheiro Tem um fax Que eu não estou achando Aqui Eu peço desculpas Ao telespectador Você tinha dinheiro No econômico Graças a Deus Não tinha dinheiro No econômico Não tinha não Inclusive O econômico É um banco baiano Aliás Eu já tive Conta no econômico Há muito tempo Fechei Há muito tempo atrás Porque eu achava O econômico Eu tinha uma difícil Relação com o banco econômico Eu achava Muita burocracia Era tudo muito difícil Muito complicado Então eu Resolvi fechar Minha conta Graças As bons orixás Quem administra A sua parte A sua vida financeira Gal Olha Atualmente sou eu Eu sempre tive Muita dificuldade De lidar Com dinheiro Sempre tive Eu não tinha noção De dinheiro Quanto era o que Mas eu Com a perda Da minha mãe Com a morte Da minha mãe Que era um ponto De referência Muito importante Na minha vida Eu Quando minha mãe morreu Eu me senti Meio sem chão Assim Meio sem referência Então eu procurei Meios De Sobreviver Eu acho que Aí eu pedi Meu irmão Que tomava conta Das minhas coisas Eu disse Eu quero me dar As minhas coisas Que eu quero tomar Conta delas Quer dizer Foi uma coisa objetiva Assim Uma atitude Objetiva Então eu peguei Foi aprendendo Aos poucos Tudo E hoje eu administro A minha vida Quer dizer Não é complicado Também Até facilito Mais Porque eu não quero ter Nada Além daquilo Que eu usufrua Tem coisas Que hoje eu estou Me desfazendo Que eu não preciso ter Entende E E eu quero ter Uma vida mais simples Mesmo Estou simplificando A minha vida E Eu Quer dizer Eu hoje sei Até onde eu posso ir O que eu posso comprar Porque eu não tinha Antes eu não tinha noção Do que eu podia comprar Ou do que eu não podia Eu não tinha noção De dinheiro Eu realmente Eu não sabia lidar Com o dinheiro E hoje eu sei Essa mudança Para Trancoso É uma Faz parte Desse processo De simplificação É mais fácil Viver lá Do que aqui E quanto tempo Você pretende Passar lá Do seu ano Olha Faz parte sim E eu vou lhe confessar Eu não sou uma pessoa Muito roeira Muito festeira Eu não tenho Uma vida social Intensa No Rio de Janeiro Eu sou uma pessoa Muito caseira Muito quieta Vou a casa De pessoas Mas não gosto De festa Nem badalação Então Trancoso Eu fui parar lá Por acaso E Aliás Roberto Pinho Que é um amigo meu Que é idealizador Do projeto Museu Aberto Do Descobrimento Que eu fui até o presidente Da república Itamar Na época Com o projeto Com o projeto Para ele assinar O projeto está andando O projeto parece que agora está andando Eu tive notícias do Roberto Que o ministro da cultura Governador da Bahia Paulo Souto Está interessado Mas essas coisas Mas essas coisas são como farinha na mão Escorregam A gente não sabe Na época que eu fui Com ele ao Itamar O Itamar Ficou emocionado Com o projeto E disse que Com certeza Iria assinar E que só dependia da gente E tal Que a gente Nos apressasse Para que a burocracia Não atrapalhasse A atitude O apoio político Que ele daria E acabou Não acontecendo nada Quer dizer Daí Mas parece que as coisas estão andando E eu espero que sim Porque aquilo é um É um espaço Que é importante para o Brasil Ali nasceu o país Daqui a pouco No ano 2000 Fazem 500 anos De descobrimento do Brasil É importante que o Brasil Tenha aquele pedaço ali Bem cuidado Existe um projeto Da Filha do Sul Costa Um planejamento Urbano Para aquela região ali De preservação E museus De cultura indígena Negra Portuguesa Enfim Uma série de coisas É um projeto muito bonito Que eu acho que tem que acontecer E Eu fui parar Entrancou-se um pouco Por causa do Roberto Que esteve lá em casa Hospedado Ficou a mulher dele Ficou mais de duas semanas lá Me mostrou E eu fui lá E me apaixonei pelo lugar Foi uma coisa assim Muito espontânea Eu me apaixonei pelo quadrado Por aquele lugar E acabei Construindo uma casa O quadrilátero Que chama É um lugar É um Na verdade Não é um quadrado Tem uma igreja Que é uma das igrejas Mais antigas Do Brasil E são casinhas pequenas Ainda se preserva Como na época do descobrimento Como se fosse uma pequena aldeia Toda vez que eu leio Uma matéria sobre você Em Trancoso Sai que você tem Cinco cachorros Sete cachorros Doze cachorros Três cachorros Quantos cachorros Você tem realmente Eu tenho cinco Cinco cachorros São lindos Você sempre teve Essa ligação Você sempre teve Uma ligação com cachorro Sempre tive cachorro Todas as raças Viralata Tudo Sempre tive cachorro Gal Essa corrente principal Da música brasileira Que você pertence Hoje está cercada De tendências Assim vamos dizer Bem mais simplificadas Como o funk Do Rio de Janeiro Esse samba Swing Aqui de São Paulo A música sertaneja Dessa turma Tipo Zezé de Camargo Luciano Como é que você vê isso Essa ascensão Desse tipo de música Onde não há muito interesse Em harmonia Em melodia É tudo bem simplificado E vende muito Eu não ouço Eu não gosto Eu não ouço Você não acha Que essa corrente Da MTV Pode virar uma coisa Quase como Uma música erudita Do Brasil Essa coisa mais elaborada Que vocês fazem Em relação A música funk Que hoje em dia Tomou conta do Rio Por exemplo É A música funk Que tem seu lado interessante Que é a coisa rítmica E às vezes As letras Mas é um ritmo repetido É um ritmo repetido As letras tem algum Algum fundamento Assim Eu não ouço Eu não conheço Eu não ouço Eu não Na verdade Eu não posso nem falar Muito sobre o trabalho Dessa geração nova Que faz Música funk E música Rap Eu não ouço muito Eu não posso nem falar Porque na verdade O que eu gosto É de música João Gilberto Enfim Música com harmonia Com ritmo Com Uma certa sofisticação Então eu não tenho Muita Meu elo de ligação Com essa Esse pessoal aí Dessa área É nada Nenhum Agora você não acha Que nisso A música popular brasileira De melhor qualidade Tá sitiada Porque De um lado Você tem Essa música Que é quase jingle Ela é fácil Ela entra pelos ouvidos E ela é montada Pelo país afora Na base do jabá Do outro lado Você tem uma produção De música Mais talentosa De maior qualidade Mas um pouco naíve Do ponto de vista Mercadológico Quer dizer Você não vê Você vê um disco Com fina estampa Que com Um pouco de apoio Podia ser Um sucesso mundial Porque ele é genial Porque ele é lindo Porque ele é fantástico Mas que a gente não sente Por parte das gravadoras O mesmo rolo compressor Que podia dar um suporte Para que seja o sucesso Que já é aqui Mas que pudesse ser potencializado Eu acho que Fina estampa é um sucesso Não, não, não Eu não nego isso Fina d'água também Mas o Brasil sempre foi assim Não é? Quer dizer Música popular brasileira mesmo De uma qualidade Mais sofisticada E vendeu sempre menos Do que música sertaneja Que há anos Desde que eu nasci Está aí Entendeu? E rock Não sei o que Sempre foi assim Não é novidade Gal, o João levantou um ponto Que colocou que você Como uma pessoa decidida Forte, firme E que não se abate com nada Já pintaram dois assuntos aqui Que seriam polêmicos Sexo e política E a gente fica aqui Ouvindo você falar E começa a dar uma de analista Tem algum assunto, Gal Que te incomoda Que você foge da raiva Que você não quer falar De jeito nenhum? Não vou perguntar Não vou além disso O que é que você quer me perguntar? Não Só para saber Se tem algum assunto Por exemplo Religião é uma coisa pessoal Relação amorosa Tem algumas coisas sim Que você se recusa a falar E as minhas pessoais Particulares Que eu preservo Claro E a fama? Quando é que a fama O sucesso te incomoda? Ah Olha, na verdade A fama não me incomoda O sucesso não me incomoda Porque Enfim É a minha vida Eu sei conviver com isso É claro que Em alguns momentos Eu quero Estar quieta E quando eu quero estar quieta Eu procuro A minha quietude Entendeu? Mas ser famosa não me incomoda Ser reconhecida na rua Não me incomoda Pelo contrário De certa forma Me gratifica Porque Foi essa Essa carreira Que eu escolhi Não sei se Claro que por determinação Mas também Eu como sou uma pessoa Muito mística Eu acho que Tem aí um Um caminho de destino Tem aí uma missão Entendeu? Porque desde pequena Eu tive uma estranha intuição Além de gostar de música E determinação Para ser cantora Tinha uma estranha intuição Como se eu já soubesse Antes Que tudo isso Ia ser verdade É estranho isso Mas é verdade Bom As pessoas apontam A Marisa Monte Não como uma sucessora Mas que ocuparia O teu posto de grande cantora E diva da música brasileira O que você acha disso? Eu acho que a Marisa É uma menina Que tem muito talento Eu vi os espetáculos Alguns espetáculos dela Eu gosto dela Acho ela bonita Aliás Eu fui ver um espetáculo dela No Rio Em alguns momentos Até eu me vi Há 15, 20 anos atrás Você acha que ela imita você O jeito de sentar Tem gente que acha Que ela imita você Que ela tem o mesmo time Não, olha Essa coisa de dizer que imita Isso é Eu acho que é muito Pejorativo Porque Na verdade Eu quando conheci Quando eu conheci João Gilberto Eu fui muito influenciada Por ele E cantava muito parecido Com ele E fui chamada Até de João Gilberto de Saia Aliás O que me orgulha muito Eu acho que Todo mundo Todos tem seu ídolo Né E Eu tive os meus Entendeu Todo mundo tem os seus E eu sou uma pessoa Que a Marisa gosta Sou um ponto de referência Para ela E é claro que ela Isso Foi marcante Na vida dela E é natural Que ela tenha Influência minha E eu vejo isso Com muita alegria Que eu possa formar gerações Né E eu acho que a Marisa Tem potencial Para fazer uma carreira longa Tá aí A prova tá aí Que esse é o terceiro disco Que ela faz É o terceiro espetáculo Que ela faz Com sucesso E Mas ela tem uma carreira longa O Gal Pela frente Por falar em João Gilberto de Saias O Aéson Plural Que é transformista E presidente do fã clube O sorriso de Gal Pergunta o que você sente Quando vê um transformista Te imitando no palco Eu acho engraçado Eu acho engraçado Eu acho Eu não me vejo muito Assim Eu não acho que seja igual Nem parecido Eu gosto Acho bacana A Marcia Mesquita Lá do Recife Diz que está notando Que a sua voz Está um pouco mais grave Ela pergunta Se é um momento Que você está vivendo Ou é uma mudança Da sua voz mesmo É uma mudança Quando a gente vai ficando mais velho A tendência Os graves vão se acentuando mais Isso é o que acontece agora Os meus graves estão mais claros Então eu estou utilizando mais A região grave da minha voz Então Então E os agudos ainda permanecem Com brilho Mas os graves Eles ficaram mais bonitos Então eu exploro Essa minha O Gal Nós estamos Infelizmente Chegando ao fim do programa Eu só queria fazer aqui Mais uma pergunta Que foi enviada Pela Ana Paula Soares De São Paulo Que diz que a maioria das pessoas Acham que uma mulher Só pode ser completamente feliz Se tiver um filho Você concorda com isso? E pergunta Você é uma mulher Completamente feliz? Eu sou Sou uma mulher feliz Acho que sou completamente feliz Sim Na medida do possível Eu já imaginei Eu já pensei Que uma mulher seria Completamente feliz Se tivesse um filho Mas eu não acho Não acho mais isso Eu acho que filho não é tudo Eu acho que o importante Você ter serenidade Diante da vida Você buscar o seu caminho Você ser corajosa Você Enfim Viver a vida E ser feliz Procurar a felicidade Procurar ser feliz Isso foi uma coisa Pela qual eu batalhei muito A minha vida inteira Através Até de psicanálise De macrobiótica De yoga Milhares de coisas E eu acho que eu sou Uma pessoa feliz Sou uma pessoa vencedora Sou uma guerreira E o Fábio Gujão Mostra aqui todo O amor pela Gal Dizendo que você é melhor Te adoro 21 anos Te mando um beijo Gal, eu te agradeço muito Pela presença Nesse Roda Viva Que foi ao vivo Queria agradecer também Bastante a presença Dos nossos entrevistadores Agradecer a sua atenção Aí em casa Porque o Roda Viva Hoje estendeu até mais tarde E ele volta na próxima semana Na próxima segunda-feira Às 10h30 da noite Quando nós teremos A entrevista com o ministro Da Educação Paulo Renato Até lá Uma boa semana Para todos E uma boa noite